Olá, eu sou o Peter Kronstrom do Instituto Copenhagen de Estudos Futuros e a gente está muito feliz de estar nesse baita evento que já está acontecendo há anos, já compartilhamos antiguamente. Essa vez a gente está com um painel, um workshop sobre o futuro, que é um convite aberto para quem participou no workshop, um convite aberto de co-criar nosso futuro. A gente trabalha muito com insights que ajudam a gente a construir ações no presente que cria o futuro. E para nós está sendo muito importante o Rio 2C e essa parceria que temos exatamente para ter um espaço na área criativa do futuro, não só do Rio, mas de todo o Brasil e do mundo. Como tão importante unir as pessoas e trocar ideia, né? Como uma coisa que a gente sempre fala, partir o futuro. E partir o futuro só acontece presencial e quando a gente tem essa troca. É aí onde acontece a magia.